A Companhia de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental, o SAAI, em Atibaia, está elaborando um plano municipal de coleta seletiva. A proposta é que os antigos pontos de entrega voluntária sejam substituídos por ecopontos e que a coleta de porta em porta seja ampliada com o novo caminhão. A coleta de lixo nos municípios está na pauta da discussão pública, principalmente levando-se em conta que a Política Nacional de Resíduos Sólidos determinou para 2014 que os municípios não poderão enviar os resíduos para outras cidades, tendo que destiná-los dentro do próprio território ou em consórcios. Nós estamos com a Fabiane, que é superintendente do SAAI, e ela vai falar um pouquinho sobre o projeto de ecopontos. Fabiane, como vai funcionar esse projeto? Bom, o ecoponto vem em substituição aos PEVs e ele funciona assim, é um local com funcionários do SAAI para o recebimento do material reciclável e também de material de descarte, como por exemplo, sofás, móveis, enfim, é um local licenciado, autorizado e operado pelo SAAI para receber essas demandas. Quais os locais que funcionam as PEVs na cidade atualmente? Olha, hoje nós temos PEVs funcionando na escola técnica no bairro das Serejeiras, no restaurante popular, no bairro do Tanque, Fazenda Porto, no Jardim Imperial próximo ao terminal rodoviário e um no Serra da Estrela. Quais são as alternativas que o SAAI está buscando para não sobrecarregar o aterro do município? Bom, nós não temos aterro no município. Havia um lixão há um bom tempo atrás, esse lixão foi encerrado. Hoje, todo o resíduo de Atibaia, ele vai para o CDR Guarulhos, ele passa pelo transbordo que acontece na cooperativa São José. Lá esse lixo é triado, separado, aquilo que não é usado pela cooperativa, que não serve para reciclagem, ele é colocado novamente em um outro caminhão maior e é levado para Guarulhos. O que a gente vem estudando internamente, já em discussões bastante avançadas, é de uma tecnologia para o tratamento do lixo aqui no município. Então, a gente tem visto algumas alternativas tecnológicas, como, por exemplo, a pirólise, compostagem. Então, a gente tem tido visitas de muitas empresas apresentando tecnologias e até o final do ano a gente vai definir por uma e isso vai diminuir bastante e no futuro até zerar a quantidade de lixo que vai precisar ser depositado em aterros. Vocês já têm os locais definidos onde vão funcionar esses ecopontos? Não, eles estão sendo estudados, a gente tem a previsão de instalar pelo menos dois ainda este ano e aí nós temos a região definida, a região do Imperial, que tem bastante demanda, e a região do Caetetuba. Mas os locais ainda estão sendo estudados, existe um grupo de trabalho fazendo todo esse levantamento e em breve a gente já deve ter a definição dos locais. E como será realizada a coleta comum, o lixo orgânico da cidade? Bom, a coleta comum, ela vem passando também por um processo de reestruturação, de discussão junto à empresa Ambitec, que presta o serviço e vai continuar sendo feita porta a porta. O que a gente tem discutido é uma ampliação, porque tem dois bairros das cidades que ainda não são servidos, tem bairros que ainda nós temos problemas com a coleta, problemas de reclamação por conta do horário, às vezes o lixo acaba ficando muito tempo exposto na rua, o animal espalha, então nós já identificamos esses problemas e nós estamos discutindo com a empresa para fazer uma ampliação desse contrato e que atenda melhor o município. Você acredita que esse ecoponto vai também conscientizar ainda mais a população a cuidar do meio ambiente, a coleta seletiva? Sem dúvida, junto com o ecoponto e com essa nós temos também um projeto de melhoria, de ampliação das instalações da cooperativa São José. São duas esteiras que existem lá hoje, mas somente uma está funcionando. Então nós queremos colocar duas esteiras em funcionamento e paralelamente a isso, todo o trabalho de educação ambiental, de conscientização, para que a população separe o seu lixo, porque a coleta de lixo domiciliar, a nossa proposta é feita em dias diferentes da coleta seletiva e para que a população possa cada vez mais separar o lixo e a gente lá no futuro possa, porque hoje todo o lixo coletado vai para a cooperativa, tanto o lixo reciclável como o lixo comum domiciliar. E a nossa proposta é que no futuro, e é claro que nós dependemos muito para que a população colabore e faça essa separação, a nossa proposta é que no futuro somente o lixo reciclado, recolhido no caminhão da coleta seletiva, vá para essa cooperativa. Então tem todo um trabalho que o site está desenvolvendo de educação ambiental, tem campanhas que vão ser postas brevemente aí na rua, e a gente conta muito com a colaboração da população para a gente poder aperfeiçoar a coleta e deixar o município ambientalmente correto, causando menos danos às pessoas e dando exemplo para outros municípios.